Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de sexta-feira no ar, mais um review de This Is Us. No vídeo de hoje nós vamos comentar aqui o sexto capítulo dessa quinta temporada. Pra galera que tava comentando aí que tava de saco cheio do Randall, dessa história toda dele, bom, tivemos um episódio falando único e exclusivamente do Randall, né? E no capítulo dessa semana nós fomos lá pra New Orleans conhecer um pouquinho mais da história de vida também do Randall, né? Um pouquinho mais das origens do Randall. No capítulo passado o Randall ele ligou pro High, né? Que era o cara que conviveu com a mãe dele ali, que tinha mais informações a respeito da mãe dele. E ele os convidou pra conhecer New Orleans, né? E ir lá saber um pouquinho mais a respeito da mãe do Randall. Um pouquinho mais da vida da Laurel. Eu confesso pra vocês que eu não imaginava que a Laurel tinha vindo de uma família tradicional, conservadora, de uma situação financeira boa até. Eu achava realmente que ela era da Filadélfia, ela vinha de uma família carente. Eu confesso que me surpreendi. Quando eles chegam lá na casa do High, né? Eles vão, claro, elogiam a propriedade dele, né? Bela casa, a Beth diz. E ele diz, não é minha, é de vocês. Porque essa era a casa onde a Laurel passou boa parte da vida dela, né? Vamos conversar um pouquinho mais sobre a história dela. De como foi a infância, de como foi a juventude da Laurel. A Laurel vinha de uma das famílias mais importantes ali da época, né? O sobrenome dela era Dubois. E essa família era uma família muito tradicional. A gente vê eles ali num tradicional almoço de domingo, né? A mãe vestida ali, super impecável, né? Uma típica dona de casa dos anos 70, que gostava de tudo assim, muito bem arrumado, muito bem alinhado. A mesa deles de almoço tava assim, super impecável. O pai era aquele típico pai também, super atrefado, super atripulado, que pouco dava atenção ali pra família, que vivia pro trabalho. E as crianças, como na maioria das vezes eram crianças oprimidas, que eram obrigadas a fazer tudo que os pais queriam que elas fizessem, sem muita liberdade. Assim a Laurel cresceu, ela e o irmão dela, o Jackson. O Jackson era uma das poucas pessoas no mundo que ela considerava que realmente a entendia. Na verdade, era a segunda pessoa no mundo, porque a primeira era sua tia, May, que era irmã do seu pai, e eles não se davam muito bem. Então, por isso, a Laurel era proibida de visitar a tia, mas ela adorava visitar a tia. Ela sempre ia no escondido com a ajuda do Jackson, né? O Heinz conta isso tudo. Inclusive, a tia dela vivia na casa que mais tarde o Randall vai herdar. A mãe dela era uma daquelas mães super perfeccionistas, né? Naquela cena onde a Laurel retorna da casa da tia com o cabelo todo bagunçado, depois de ter tido um dia maravilhoso, super divertido, e a mãe dela vê o estado que ela retorna, né? Na casa da tia e fica ali a todo custo, até machuca a menina, tentando deixar o cabelo dela alinhado novamente. Nessa cena a gente consegue ver, assim, que o perfeccionismo da mãe dela é de... Gente, é assim, é aquele retrato, como eu disse pra vocês, né? É realmente um retrato das famílias ricas, né? Da época, né? Onde os pais estavam trabalhando e onde as mães ficavam em casa cuidando do lar, cuidando das crianças. Tudo sempre tinha que estar muito impecável, e era assim a infância da Laurel. Por crescer muito, assim, dessa maneira, né? Acabou que foi o pai dela quem escolheu ali o namorado dela, que viria a se tornar o marido dela mais pra frente. E aí o Rai conta pra gente que ela não tava muito satisfeita com esse casamento, porque ela acabou se apaixonando pelo Rai quando ela era mais nova. O Rai até nos conta que ela era, né? O amor da vida dele, o grande amor da vida dele. E por tudo que eu vi nesse episódio, eu acredito que o Rai também foi o grande amor da vida da Laurel. Bom, eles tiveram um relacionamento super rápido ali na adolescência dela, no início ali dos anos 80, mas como ela estava prometida, né? O pai dela já tinha arranjado o casamento dela com outro jovem promissor, rico, que trabalhava junto com ele no banco. A Laurel fugiu pra Chicago pra fugir desse casamento. O Rai não pôde ir com ela porque os pais dele dependiam dele. Se ele tivesse ido com a Laurel, os pais dele morreriam de fome, passariam necessidade. Então ele teve que optar por ficar com os pais. Mas, gente, eu imagino que foi com um pesar gigantesco, porque ele amava muito a Laurel. E é engraçado ver, porque o Rai, ele veio do Vietnã, né? Então ele pouco entendia de inglês quando eles se conheceram. E parece que os dois foram aprendendo um com o outro. Ela um pouquinho de vietnamita e ele um pouquinho do inglês. Então eles tiveram um relacionamento muito rápido, mas muito intenso também. A própria Beth consegue perceber a intensidade do relacionamento deles. E ela tá muito empolgada ouvindo a história, gente. O Randall fica, assim, chocado no primeiro momento. Porque ele fala, você tá me contando uma história aqui que nem a do filme Diário de uma Paixão, né? Cheia de romance, blá, 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 mas eu quero a realidade. E ele fala, não, Randall, aqui não tem nada de Diário de uma Paixão. E a Laura não foi te procurar, porque esse foi um dos questionamentos do Randall, né? Por que ela não foi procurar. Nós vimos ali a cena, né? Que o William acha que ela morreu. E ele acaba saindo correndo com o pé nos braços. E poucos minutos depois que ele havia saído dali correndo, né? Um dos paramédicos consegue ressuscitar e trazer a Laura de volta. Ela vai pro hospital. Ela fica ali, né? Enquanto ela está sendo cuidada. Inclusive as enfermeiras julgam ela super. E depois de alguns dias que ela estava ali no hospital, ela foi presa por porte de drogas, né? Ela ficou cinco anos na cadeia. E quando ela saiu de lá, ela não tinha pra quem ligar. Ela não tinha quem recorrer. Ela não tinha o número do William. Ela não sabia o número dele de cor. Então, assim, ela ficou perdida. E perdeu o total contato com o William e com o filho. Ela foi enviada pra uma prisão da Califórnia. Então, ela ficou ali até, assim, os últimos dias dela na prisão. Foi quando ela retornou pra Nova Orleans e ficou com a tia dela. Pelo que eu entendi da história, ela não entrou em contato com os pais dela. Ela ficou realmente ali vivendo com a tia. E a tia tinha uma barraca, né? Onde ela vendia algumas flores, verduras e frutas. E de frente pra barraca da tia ali, né? Numa feira ali em Nova Orleans, tinha a barraca do Hype. Onde ele vendia os seus peixes frescos. Pelo que a gente viu, a Laurie já não tinha motivos pra sorrir há muito tempo. E a tia dela tava até cobrando um sorrisinho dela ali. Falando que ela, assim, tinha vários motivos pra agradecer. Por mais que não parecesse, né? Afinal de contas, gente, a Laurie tava muito perdida. Ela tinha perdido o filho dela. Ela não sabia onde encontrar. Então, ela tava vivendo uma vida, assim, triste. É quando ela encontra o Hype na barraquina. Quando ela vê ele, na verdade, ali na mesma barraca. Só que o Hype já tava casado. A esposa dele tava esperando um filho. Então, eles não tiveram muito contato. Eles apenas ficavam acenando, sorrindo um pro outro. E, assim, gente, eles ficaram bons anos. Longos anos. Muito tempo se passou. Quando a esposa do Hype faleceu, aí sim, eles finalmente retomaram o contato. O Hype foi até a casa da Laurel anos à frente, gente. Ela morreu em 2015. E eles tiveram dois anos que eles nos contam aqui, né? Depois que a esposa dele faleceu. Então, pelo jeito, ele foi procurá-lo em 2013. Vocês pensam, gente. De 1985 a 2013, eles só trocavam sorrisos e acenos um pro outro. Mas, mesmo assim, o carinho que eles sentiam pelo outro continua ali firme e forte. A Laurel, quando descobriu que ela tava com câncer. E era um câncer terminal. Não tinham como fazer nada. Infelizmente, eles só poderiam esperar. Mas o Hype, ele passou esses dois anos com ela, lado a lado, ajudando ela. E tem um momento que eu achei muito bacana. Que ela tá chorando. Que ela tá lamentando não ter tido tempo pra falar pro Randall que ela o amava. Pro filho dela, né? Que ela nem sabia que se chamava Randall. E ele fala, um dia você vai conseguir. Um dia você vai poder falar isso pra ele. E ela consegue, gente. Através do Hype. Mas ela consegue entregar o recado dela pra ele, gente. Assim, eu achei que esse episódio seria um pouco cansativo. Um pouco maçante. Apesar de eu estar gostando. Eu acho que quando você foca demais num lado, assim, né? Acaba ficando maçante. Mesmo que a gente não queira, acaba ficando, sim, um pouquinho maçante. Mas eu não achei esse episódio nem um pouco maçante. Eu adorei descobrir um pouco da história da Laurel. A Laurel não teve uma vida nem um pouco fácil, nem um pouco tranquila. Poucos foram os momentos em que ela estava feliz, né? Quando ela era adolescente, no início da adolescência dela, o irmão dela morreu. Porque ele foi pra guerra no Vietnã. Ele morreu. Ela acabou perdendo o irmão. Então, a vida dela, assim, gente, tiveram poucos os momentos em que ela realmente foi feliz. E o Randall, ele tinha muitos questionamentos. Ele tinha muitas dúvidas a respeito da origem dele, né? Porque ele conhecia um lado da história. O lado do William. E no último episódio, a ideia de que o William tinha mentido pra ele, o atormentou, assim, durante boa parte do episódio. Mas ali, ele, de fato, descobriu que não. Que o William não mentiu pra ele. Que todas as informações que o William passou pra ele a respeito da Laurel eram as informações que ele tinha. E o High só ficou sabendo de toda essa história da vida da Laurel. Porque eles se reencontraram anos à frente. E ele pôde repassar toda essa história pro Randall, gente. Tivemos um momento ali no final do episódio muito simbólico. A Laurel, ela entrava no rio ali, né? Pra desestressar, pra deixar embora tudo de ruim. Que sempre tava ali na mente dela. Que sempre tava ali junto com ela, né? Seguindo os conselhos da tia. O High, ele conta pro Randall que ela tinha esse costume. E o Randall faz a mesma coisa. E ali no rio, a consciência dele, a mente dele consegue encontrar com a mãe dele. Eu achei um momento muito lindo. A gente consegue ver o Randall deixando pra trás tudo de ruim que aconteceu na vida dele. Foi um momento libertador e muito inecessário pro Randall. Eu acabei de acordar, galera. É! Vocês se importam se eu terminar o vídeo com o Luke aqui no colo, gente? E eu confesso pra vocês que na hora que eu tava assistindo o episódio, eu fiquei assim... Ai, não gostei muito porque não é muito a cara de desus esse momento, né? Primeiro a gente tem a Laura mais velha. Depois a versão dela mais nova conversando com o Randall ali no lago. Mas depois eu entendi toda a simbologia dessa cena. E eu acho que foi um momento muito inecessário pro Randall. Ele conseguiu libertar ali de tudo de ruim que tinha na mente dele. Ele finalmente agora tinha conhecido as origens dele. Ele conta... Ele fala até pra Beth, né? Ele agora sabia que ele foi uma criança amada. Que ele foi uma criança desejada. Por ambos os lados. Tanto pelo pai quanto pela mãe. E isso não mais o atormentava. E eu imagino que agora teremos cenas da família curtindo em Nova Orleans. Curtindo na fazenda deles. Eu imagino que mais pra frente a gente vai ver essas cenas aí na série. E talvez esse núcleo do Randall agora melhore a partir de agora. Afinal de contas ele já descobriu ali, né? Um pouco das origens dele. Então ele vai cessar essas buscas. E eu acho que agora ele vai seguir em frente. Nós vamos ver cenas das filhas dele. Novos problemas, né? Na vida deles. E o final do episódio acontece com o Kevin voltando assim desgovernado de Vancouver. Porque a Madison entrou em trabalho de parto. Provavelmente a Madison deve ter entrado em trabalho de parto antes da data prevista. Porque eles tinham ali, né? Um schedule todo certinho. Eles tinham ali uma programação toda certinha. Que sim, daria tempo do Kevin retornar a tempo do parto da Madison. Mas ele precisa voltar às pressas. E ele não tá conseguindo, né? Chegar a tempo. Então provavelmente ela entrou em trabalho de parto antes da hora. Lembrando que ela se tá grávida de gêmeos, né? E aí, gente, será que aconteceu alguma coisa de grave com a Madison? Porque o Kevin tá bem atordoado. Pelo jeito que ele falou com o Randall no telefone. Parece que é sério. E assim, se eu não me engano. Aquelas cenas que a gente tem do futuro do Kevin com os filhos dele. Nós não vemos a Madison, né? Então será que a Madison sobreviveu? Será que aconteceu alguma coisa com ela nesse parto? O que será que aconteceu? Quais são os palpites de vocês? Eu espero que sim, gente. Que esteja tudo bem com a Madison. Porque é uma personagem que eu gosto muito. E eu quero muito ver esse relacionamento dela com o Kevin amadurecer ao longo da série, gente. Então assim, eu espero que não tenha acontecido nada de grave com ela. O que vocês acham que aconteceu? Comentem aqui abaixo, gente. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui abaixo quais foram as suas impressões a respeito desse episódio. A gente se vê no vídeo de segunda-feira. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau! 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 Tchau!